Porque você sai da portuguesa e vai direto para o Corinthians, correto? Que é uma mudança completamente, né? A realidade, com todo respeito à portuguesa, que é um de coração, a realidade é outra. Como é que foi essa construção? Você joga bem na portuguesa. É campeão brasileiro da Série B, não foi? Da Série B, isso. Acho que entre hoje está o segundo ou terceiro maior de pontos que fizemos na história da Série B. Acho que só fica atrás do Corinthians e do Palmeiras, se não me engano. E aí, como que chegou para você o interesse do Corinthians? Olha, na verdade, chegou do Palmeiras primeiro. Ah, desculpa, Denílson. Segura, Denílson. Não, mas essa poucas pessoas sabem. Beleza, Denílson. Eu, na verdade, chegou um interesse do Palmeiras, o Série Sampaio, se não me engano, era o diretor na época. E estava tudo encaminhando, todas essas coisas. Só que aí depois chegou do Corinthians. Através do meu empresário, ele falou, pô, surgiu o Corinthians também. Aí entra em acordo com a portuguesa, ficou meio que para eu escolher. E na época, o Corinthians até pelo momento que estava, tinha acabado de ganhar Libertadores. E eu acho que aí... Isso aqui em 2012? 2012. 2012. Aí foi que eu acho que foi mais pensando numa projeção de carreira. Porque o Palmeiras naquela época não estava bem, acho que até caiu, se não me engano, naquele ano. E eu sabia que o Corinthians sabia que não ia ser titular, sabia que ia jogar pouco. Mas acho que foi mais pensando a longo prazo, da equipe de que estava também. Porque esse meio de campo do Corinthians, de 12, Ralf, Paulinho, Danilo... Não, os dois vão atirar o Ralf e Paulinho. Os dois volantes, né? Não tinha como... E você já foi já pensando... Já sabia. Mas até que também comentavam, né? Que o Paulinho poderia sair já no começo de 2013. Até por isso que ele estava me contratando. Então foi mais ou menos planejado aí. As pessoas falam que o Corinthians é diferente. É mesmo? É. Assim, no Corinthians eu... No Brasil eu joguei, assim, num time pesado, assim, só o Corinthians. Mas pelo que eu senti ali, o que eu já conversei, eu acho que é diferente. Obrigado. 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 Obrigado.